E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e estamos aqui novamente com This War of Night, o quarto episódio dessa nossa incrível série, extremamente divertida Muitas dicas muito boas nos últimos vídeos, muita gente me xingando, falando que eu só fiz cagada, mas enfim Bom, aparentemente o que me disseram, que eu não preciso comer quando eles estiverem com fome, só quando eles estiverem com muita fome Que eu preciso pegar peças, pois senão eu vou sentir falta Que se alguém tiver levemente ferido, eu não preciso fazer gase, tá? Que a Cátia devia ter negociado com o cara que veio aqui na porta Que o Bruno pra invadir é melhor Cara, então assim, muita dica, eu vou tentar lembrar de tudo, né? Porque eu não tenho como ler enquanto eu tô jogando Mas enfim, vamos lá por partes Bom, primeiro de tudo, a Cátia pegou coisa pra caralho lá de... Ela pegou bastante comida, né? Quando eu tenho bastante, tem algumas peças de madeiras Então a gente vai tentar evoluir a casa, certo? Eu vou clicar aqui pra tentar evoluir esse negócio E com o Bruno eu vou clicar aqui pra evoluir esse negócio Assim, algumas pessoas provavelmente já vão me xingar Falar, pá, vai ter que você evoluir os dois e falar Mano, eu não sei... Ih, ó, esse aqui já não dá Esquece, eu não ia falar nada Mas é porque eu não sei que opções que isso aqui me dá melhor Então eu realmente preciso fazer essas melhorias em ambos, tá? Bom, a Cátia tá com fome e cansada Acho que eu vou deixar ela dormir um pouco Com esse bosta aqui, está com fome e levemente ferido E acho que não tem muita coisa pra fazer aqui na casa Desplorou o máximo que dá, certo? E eles estão todos com alguma fome, mas mais cansados Eu ficaria feliz em comer alguma coisa, Bruno Desculpa, cara, mas você não vai comer Porque a galera não quer que eu tiremente, entendeu? Tá, beleza Agora tem violão pra fazer Cadeira já tinha Bloquear com tábuas Ok, isso aqui o pessoal falou pra eu fazer também Armadilha para pequenos animais Que parece legal Todo mundo não pode fazer nada, né? Grande bosta ficar olhando as coisas Que legal, um monte de coisa que eu não posso fazer Bom, o pessoal falou pra eu melhorar o inventário deles O espaço de inventário que eles estão podendo carregar pouca coisa O ponto é Não sei fazer isso, caras Então teremos um problema, né? Porque eu realmente queria fazer O problema é que eu não sei Mas enfim, vocês já entenderam Bom Não tem muito o que comer Não tem muito o que construir Deixa eu ver se eu tenho O pé de cabra tá aqui Aquele negocinho pra arrombar a porta silenciosamente O pessoal falou que eu tenho que ser mais stealth Patife, sou mula Você tem que ser stealth Você vai querer um louco Vamos lá, Kátia Você que vai atender Socorro, o que ele falou? Vai lá, filha Vai, vai, vai Eu vou lançar ela Porque ela é negociadora, né? O cara meio gritou ali e pediu socorro O que foi, filho? Por favor, me escute Tá, fala, ué Você é a primeira pessoa que abriu a porta Muito obrigado Depressa Meu irmão foi baleado por um franco atirador Por favor, me ajude a levá-lo para casa Ou ele morrerá Estamos ficando sem tempo Ah, vamos lá, né? Sou muito grato Beleza, lá foi Ih, o que será que vai acontecer? Puta, será que eu caí numa armadilha? Caralho, tem tipo, grande chance Deve ter caído numa armadilha Ah, não Eu só perdi a Kátia no dia, pelo jeito Que merda O Pavel está levemente ferido A guerra vai acabar logo Como você carverá O Pavel lá Vira a mão, velho Tá me tirando Eu já abri tudo aqui em cima, né? Já, já abri esses armários Já abri tudo mesmo Porra, a mina sumiu, velho Que merda Eu acho que a pegada é tipo assim Perdi a Kátia por hoje, né? Eu não vou Acho que eu não vou esperar não, velho Tô pensando em encerrar o dia já E ir pra bagunça, mano Ó, galera Eu acho que dessa primeira vez Que a gente tá jogando Vai ser boa pra aprender E morrer, tá ligado? Mas a partir da próxima Mano Acho que melhora Temos sorte de não estar frio aqui dentro Olha, Bruno Na hora que tiver com frio Na hora que você aparecer aqui com frio Eu faço Eu já tenho aquecedor, né? Nem precisa fazer A gente só constrói Bom Ah, deixa eu ouvir o rádio Vamos ver se tem alguma coisa no rádio Vai A maioria dos animais Apareceram das ruas Lembre-se disso Quando for comprar carne Proveniente de fogos duvidosos Nossa Carne de humano, velho A galera deve estar vendendo Meu Deus Tá É, oficialmente Eu não posso construir nada, né? Beleza Quanto eu preciso pra evoluir Essa bosta aqui? Eita, porra Mesmo que a Que a Negócio de madeira ali Bom, então é isso aí Vamos terminar o dia Deixa eu ver O Bruno tá com fome O Pavel tá com fome Ferido e contente Então Me disseram que o Pavel Se ele descansar Já Já era Já Já era o suficiente Pra ele Pra ele Não Pra ele deixar de ser ferido E eu só vou alimentar eles Quando eles estiverem com muita fome Eu tenho comido o suficiente Aqui pros três Ok? E é isso aí, mano Então simbora Vamos encerrar o dia Vamos pra noite Porque talvez a gente faça dois dias E duas noites Dependendo de como as coisas fluírem Bom, a Kátia sumiu Ai, que bom, viu? O pessoal falou que eu não podia De deixar o equipamento pra trás Mas agora já era, né? Eu vou levar o Pavel Ah, o Pavel tá ferido, né? Então eu vou levar Aparentemente eu não posso matar inocentes Então eu vou levar O Filha da Dormir na cama Vou levar o Bruno O Bruno carrega menos coisa, velho Caralho Isso me dói na alma Beleza O que tem na área residencial tranquila? Zona continua residencial Continua intacta É uma área calma Com pequenas casas Com varandos jardins A maioria das suas casas Ainda são habitadas As pessoas estão tentando ter uma vida normal aqui Não temos nada pra fazer lá A não ser que seja roubar Não O pessoal falou que o supermercado Também é interessante Puta, cara na moral Desculpa Ah, o Pavel tá ferido Que ódio Vou levar o catador mesmo O Que merda o Bruno Vamos levar o Bruno no supermercado? Pior que o pessoal falou Teve um cara que falou Pavel vai no mercado Leva o seu pé de cabra E leva a sua bagaceira lá De arrombar portas Ah, não Ele falou pra levar a faca É, falou pra levar a faca Não é um bagulho de arrombar Falou pra levar a faca Beleza, então Aí tem um bagulho pra arrombar E tem um bagulho pra Lutar Porque acho que aparentemente Aqui vai dar merda Vamos ver o que vai acontecer O Bruno tá indo E enquanto o Pavel descansa E a Kátia sumiu, né? Me pergunto Quanto suprimento ainda tem aqui Bom, Bruno Não se pergunte A gente vai descobrir, né? Vamos namorar Vai, vamos furtivamente Tem um negócio aqui Escombros ali pra eu pegar Deve ter equipamento Se pega, puto O Bruno pega muito pouca coisa É um nome bonito Pra um rostinho tão lindo É, aqui é a merda Esse cara vai tentar Estuprar a mina Tenho certeza Apenas um pouco de comida, ó Ó a conversa Tá rolando ali Comida? Pobre garoto Eu posso lhe dar comida Em troca de favor, ó Filha da puta O cara quer estuprar a mina, velho Vamos ficar vendo Peraí Vamos esperar o momento certo Apenas venha comigo, querida Vamos comer e nos divertir um pouco Olha que safado, rapaz Pera Não, estou com medo Eu não posso Ah, velho Olha, o militar quer estuprar ela Alguém me disse o que ia acontecer Para o inferno que não pode Olha Se você não quiser morrer Tenho que fazer o que estou te dizendo Eita, mano Que merda, hein Me desculpe Eu tenho aqui ele para casa Caralho, velho Você vem comigo Meu Deus do céu O que ele matou, mano Nossa, matamos o militar Calma, garota Ela foi embora, velho Alguém me falou que você Não, por favor Não posso fazer Eu já matei o cara, filha Para Ela tem ele embora Caralho Ela foi embora, velho Pegamos uma K-47 O que é isso aqui? Caralho Um rifle de assalto, mano Pega tudo E a mina foi embora, brother Calma, moça Bom, ela está ali chorando enquanto isso Vamos ver o que a gente descola aqui O pessoal também me ensinou Umas técnicas para matar as pessoas Então depois a gente vai ter que usar Aparentemente é esconder esses vãos aqui, né Beleza Eu não estava precisando de erva Nem nada disso Então, por enquanto passa Eu quero peças Eu preciso de peças Tipo, urgentemente Calma, bonitinho Eu já matei o cara Já, velho Minha mão nervosa Tipo Vamos ver o que a gente descola aqui De peças Velho, vai te catar Eu tenho um rifle de assalto agora Acabou tudo Bom, vamos pegar tudo O que eu consegui aqui O que é isso aqui que eu peguei? Pólvora Ah, para fabricar munições Legal Já que ainda é cedo de pegar Mas tudo bem Vamos aqui agora E aí, amiga Está mais calmo Ou eu vou ter que te matar Ah, eu tenho cápsula Mais peças Beleza Ih, não vai dar para pegar tudo Merda O que é isso aqui? Água limpa Legal também Vou pegar um pouco de água limpa Não Vou pegar um pouco de madera Não Ah, o Bruno não carrega nada Mano Caralho Mas o mercado é um ponto legal Para vir, hein Só que aí, malandro Por que a mulher não quer vir comigo? Velho Isso eu não entendi não Vou ser bem honesto Eu acho que estou brisando Por que a mulher não quer vir comigo? Que merda Eu peguei pouca coisa Eu peguei uma arma Então está um pouco melhor Vai Você não vai falar mesmo comigo, amiga? Se eu pôr a faca Eu tenho que me matar Será que sem querer eu esfaqueei ela? É possível, né? Que sem querer eu tenha clicado nela Puta Será que eu fiz isso mesmo? Caralho Vocês devem estar me xingando muito agora Nos comentários Se eu fiz isso Gente, desculpa, gente Eu tentei matar o cara Bom, vambora, vai Você não carrega mais nada Não adianta ficar aqui Deixa eu ver O que eu tenho na mochila Eu sou precipitado com alguma coisa Não é posta nenhuma, né? Ah, então pode ir para casa Vai É, oficialmente eu devo ter tentado Sem querer matar ela Por isso que ela estava fugindo de mim Eu devo Sem querer ter clicado nela Naquela hora que deu uma confusão ali De cliques E eu matei Eu matei o soldado Mas na verdade eu bati nela Puta merda, né? Como eu sou burro, malandro Meu Deus do céu Bom Eu estou chegando aqui de volta na casa A gente vai ver o que aconteceu Vamos torcer para não ter sido atacado E para a Kátia ter voltado, né? Ó, eu peguei um pouquinho Of indulgence Eu não sei o que essa conquista quer dizer Mas beleza Ó, a Kátia voltou Encontrei realmente Muita coisa boa nessa noite Que noite Que noite, amigo Que noite Vamos atacados Alguém veio levar por nossas coisas Peva possui um ferimento profundo Ele precisa de alguns criativos Agora fodeu Ai, caralho Não, pena que não tínhamos árvore Pévios feriram Os saqueadores levaram pouca coisa Deveríamos colocar mais pessoas Vizionando coisas Foram roubadas A Kátia voltou O Bruno estava em busca de suprimentos Então fodeu, mano Cadê o Pavel, mano? Que merda Agora fodeu Porque não tem curativo O Pavel Fodeu, velho Ah, ele está só ferido Beleza Não está com ferimento profundo Ele está se recuperando Agora ela está com muita fome Então o Bruno Que é o cozinheiro Vai cozinhar para a galera Certo? A minazinha Vamos ver o que ela consegue construir aqui Eu precisava construir as barragens Lá, né, e tal Vai Eita, não tem? Ah, tem que fazer combustível, né? Vamos ver o quanto que eu preciso Tem um livro Que já é feito Para fazer combustível, né? Depois vou usar madeira E fazer outro E fazer três comidas Ela está com muita fome E o Pavel Também está com muita fome Tá Eu gostaria de descansar um pouco Foda-se Foda-se Madeira Vamos usar dois Para fazer aqui um foguinho É, pessoal As coisas estão ficando bem tensas Aqui nessa próxima jogatina This War of Mining Mas eu queria agradecer a vocês Pelas dicas E principalmente pela audiência Vocês estão mantendo A série aí de pé, né? E é uma série muito louca, diabos Bom Ela pode fazer uma poltrona Mas eu não quero uma poltrona Eu também não quero nada Do que dá para fazer aqui Ai, que pênis, viu? Beleza O Bruno já preparou O foguinho E agora vamos preparar Não dá para preparar comida Não tem a... Não tem carne É mentira, né? Ai, meu Deus do céu Não tem cenoura Mas ele não prepara nada Para a cenoura Eu não acredito Não posso acreditar Que o Bruno Enfrentou os militares Precisamos encontrar comida Ainda com fome Ainda com fome Que status é esse? Ainda com fome Caralho Fodeu, mano Nossa, fodeu Vamos deixar a mina comer lá Rapidão E... Nossa, fodeu Eu pensei que dá... Eu nunca tinha prestado atenção Que só dá para cozinhar com a carninha Que merda, velho O Bruno tem coragem Você quer dar, né, piranha? Quer dar para o Bruno, velho Eu prefiro cozidas Mas não dá para cozinhar, caralho O Bruno me deixou cozin, mano Deixa o Pavel ir comer Aí eu vou colocar ele para deitar Ele está ferido E a gente vai... E a minazinha para sentar Não estou com clima para beber Então vai deitar Filha da puta Mano, a gente vai perder Vamos dar uma acelerada nisso aqui, pessoal Nessa série Para a gente perder logo Para começar de novo E aí a gente tentar... Eu vou tentar fazer menos cagada, né? Bom, ainda com fome Está levemente ferido O Bruno pode coletar A Katia está muito cansada Então ela vai dormir Na cama E o Pavel Vai dormir na cama também Para ver se ele larga a mão Ah, não Alguém tem que vigiar, né? Pavel, você vai vigiar, velho Se não está cansado, você vai vigiar E o Bruno Puto, o Bruno vai ter que coletar de novo Caralho, o Bruno é muito bosta Para coletar, velho Vamos de novo no mercado? Porque, tipo Em teoria, a gente fez uma coisa boa Lá no mercado Bom, vamos levar o pé de cabra E a faca Ou a arma Soca Deixar a arma O pessoal cuidar ali do negócio Nossa, o Bruno não carrega nada, velho Que desespero Eu vou tentar fazer assim Nessa viagem agora Eu vou pegar só madeira E na próxima eu pego só peças Talvez eu possa ajudar a encontrar Ainda posso encontrar algo útil aqui Mila ali no rolê Mas tudo bem Então eu vou fazer o seguinte Vamos pegar só madeira Fechou? Só madeira Não, eu não vou pegar mais nada Só madeira Falar na muralzinha, Bruno Olha o gordinho Dando furtivo O gordinho é foda, né, velho A mulher também está ali explorando, velho Eu não quero Eu não queria ninguém pegando minhas coisas, não Mas foda-se Olha, tem peça de arma Peça de arma é importante Ferramenta é importante Água também para cozinhar Caralho, é para pegar tudo, mano Não dá para ficar assim Pegar as coisas Ai, cacete Deixa eu pegar água Vai Água também Vai ser legal E comida, né Puta que pariu Eu preciso de tudo Olha, se eu colocar a faca Eu tenho como matar a mina Mas eu não vou, não Será que tem problema? Você vai me ver? Ainda bem que a garota está salva agora Se ela está salva Porque eu só vei ela, amiga Madeira Mas eu tenho que pegar tudo Não, isso eu não vou pegar, não Vou pegar peças, né Puta que merda Tipo, não tem opção Não dá para dispensar objetos, né Está bloqueado pelo outro lado Não dá para dar a volta, vai Era minha vizinha Me ajuda com mantimentos às vezes Aparentemente a minha é sangue bom Então você vai querer ficar comigo agora Você vai querer ajudar Vai fazer o que, né, filha? Olha que porcaria Eu não consigo as coisas que eu quero, mano Eu estou dando um monte de peças de armas Se vão te xingar Não sei como chegaram até aquele lugar Não gosto de imaginar o que teria acontecido Se aquele soldado não tivesse sido impedido Filha, fui eu que salvei a menina Você é chata Tudo bem, vamos aqui agora No osso desses escombros Por onde o mercado tem alguma coisa Por onde tem argumentos Pô, tem que parir Tem material também Apenas é material que a gente conseguir Tá bom Não vou pegar negócio para munição Foda-se Daqui a um tempo eu venho aqui E pego só esse negócio da munição Mas hoje não Hoje não, amigo Beleza, a porta está bloqueada Está aqui A gente vai olhar aqui A menina está me seguindo mesmo, né? Olha a carne O que é isso aqui? Baseado de qualidade Ó Uma maconha boa, rapaz Acabou já Já lotei Esse cara não carrega nada, mano O que você quer, moça? Ela está exausta e chocada Bem que a família está cuidando dela Mano, vai terminar com tipo Ela vai para a sua casa te ajudar e tal Se não, pode sair fora, filha Que coisa chata, velho Cara, deixei coisa para a porra aqui Que raiva, viu, mano? Vamos ver se amanhã vai falar alguma coisa ainda Vai, só vamos dar uma última chance Para falar alguma coisa de útil Os militares não podem fazer isso E ficar impunes Ah, minha senhora Com licença Com licença Eu vou para a saída Bom, pessoal E assim que a gente vai terminando Mais um quarto episódio De Sword of Mine Eu sei que eu fiz muita cagada Então vão deixando aí nos comentários E assim eu vou aprendendo a jogar E quem sabe Numa próxima temporada Se vocês continuarem mantendo interesse Pelo jogo e eu também A gente não consiga melhorar, né? Por enquanto ainda vamos continuar nessa aqui Até a gente morrer 100% Para eu entender as cagadas Que eu estou fazendo Ou não Então estamos chegando agora no dia 7 Eu queria agradecer o apoio De todos vocês que assistiram o vídeo até aqui Vamos mandar uma prévia Tem um cara ali na cozinha Ah, pega Olá Veja o que trouxe essa noite É, Bruno Você está só o pó da rabiola, hein, cara Kátia está se sentindo muito melhor Só precisamos ficar de olho nela Demorou Chegamos em uma semana já de sobrevivência Por enquanto A gente vai terminando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Muito obrigado por terem assistido Um abraço do Patife Até a próxima, galera E valeu Obrigado por terem assistido